Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mano Guedes. E galera, é o seguinte, tô começando a divulgar aqui, né, nos comecinhos de vídeo e eu não posso ficar sem divulgar nesse aqui, que é o nosso grupinho do WhatsApp, pra quem gosta de Eldering, meus parceiros. Nós temos aí três grupos na descrição desse vídeo aqui, tá? Um grupo aí onde tá todo mundo junto e misturado, todas as galeras juntas de Playstation, Xbox, PC, todo mundo junto pra trocar aquela resenha. E também tem outros grupos que está, né, dividido por categoria. Tem grupo aí que é só galera do Xbox, tem grupo aí que é só galera do Playstation, caso você precise de um co-op. Você já entra lá na sua categoria aí de console, né, e você vai poder pegar ajuda aí diretamente pra quem tem o mesmo console que você, beleza? Dá um confere aí no link na descrição aí do grupinho do WhatsApp. Se tiver interesse, entra lá e tá lotando, hein, rapaziada? Tem bastante gente aí, papo de mais de 300 pessoas aí juntando todo mundo. Rapaziada, é o seguinte, o videozinho de hoje aqui brabo, mano. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, uma paradinha muito louca pra vocês poderem farmar aqui. Um pouco melhor, né? Sabemos que muita gente farmava aqui nos ETzinhos aqui com pisão de gelo, né? Então, ou seja, pisão de gelo foi nerfado. Muita gente ficou meio assim, pô, e agora? Como é que eu vou farmar nos ETzinho, cara? Pisão de gelo nerfou, bom, lascou. Vou fazer como? Pois é, tem uma solução pra vocês aí pra ajudar. Beleza? Pra quem não sabe, essa localização aqui, ó, fica exatamente aqui o melhor farm que nós temos até agora no jogo, tá? Se você não sabe como é que chega aqui, eu vou deixar um link na descrição desse... Na descrição não, no primeiro comentário fixado. Um passo a passo completinho de como é que você chega aqui a contar dessa data, dessa fogueirinha aqui, tá? A contar dessa fogueirinha, mano, é um passo a passo completinho pra você chegar nesse melhor farm aqui, beleza? Vou deixar no comentário fixado, tá? E também, como que você pega essa espadona aqui, ó, esse tridente aqui, também vou deixar o link no primeiro comentário fixado, porque tem como você pegar ela através de um bug, matando um dos chefões aí, tá bom? Um bugzinho onde o chefão fica congelado, você vai lá e mata e não tem problema nenhum e você vai conseguir pegar, tá, esse tridente aqui, beleza? Então é assim que vocês vão conseguir aí, bem de boa, tá bom? E rapaziada, seguinte, nada mais é do que você chegar aqui, ó, e usar o poder do tridente, meus parceiros. Já era, vocês vão conseguir farmar aí, ó, de boa, sem se preocupar, rapaziada, tá? É só vocês usarem o poder do tridente, é assim que a galera tá farmando quando não tem mais o pisão de gelo, meus parceiros, beleza? Não tem pisão de gelo, vem aqui e dá uma farmada nesse sentido aqui, ó, nesse novo farmzinho aqui, ó, usando o poder do tridentão, tá bom? E aí vocês vão conseguir farmar um cadinho aí de runinhas, né, podendo assim dizer, né? Então, só vem aqui e usar aí o poder do tridente, vocês vão ver que vocês vão conseguir farmar umas runas, meus parceiros, tá? É só vocês terem um time certinho, eu tô fazendo de qualquer jeito aqui, mas tem como vocês pegarem aí um ângulo legal, onde vocês não tomam dano desses bichos chatos aí, tá bom? Fez isso aqui, ó, já era, farmou, tá suave, meus maninhos, tá bom? E aí é só vocês fazerem aí nos seus times, procurar um ponto cego aqui, pros ETs não acertarem você, e aí vocês conseguem farmar de boa, tá? Lembrando que depois que você matar o chefão lá, rapaziada, que eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado, você tem que ir lá na mesa redonda, tá? E aí lá na mesa redonda você vai trocar ideia com aquela véia lá, que fica lá com um cajado, e aí lá, através daquela véia lá, vocês vão conseguir pegar de forma gratuita esse tridente, aí é só vocês uparem ele, o meu tá no mais 9, beleza? Upa o tridente, deixa no mais 9, e aí vocês vêm aqui e farmam. Rapaziada, é assim que os gringos estão lançando, tá? O farmzinho aqui nesse lugar, pra quem tava farmando aí com o pisão de gelo, uma vez que ele foi nerfadaço, né? Depois dessa atualização. Então meus parceiros, é assim, só basta você achar um ponto cego aqui, mano, onde os ETs não pegam vocês, né? Que aí vocês conseguem de boa, né? Fazer aqui, ó, sem tomar esse dano chato aí desses bichos aí, mano. Tá bom? É só vocês usarem aí a criatividade, sei lá, a capacidade aí de locomoção pelo mapa e ver um ponto legal pra vocês. Tá? Mas vocês estão vendo aí que tá pra farmar de boa. Não é tão rápido quanto o gelo, mas é eficaz, tá? Não é tão rápido, mas é eficaz. Tá bom, rapaziada? Então é isso aí, meus parceiros. Tamo junto, muito obrigado aí pelo carinho de geral aí, quem tá comparecendo aí nos grupinhos. Valeu mesmo, é nóis, daquele jeito. Vamos pra frente, fica atrás, vem gente. Só bora, meus parceiros. É nóis. Aquele abraço. Fui! Fui!